Salve, salve a companhia da Irmandade Esplicolor, meu nome é Igor, meu nome é André Bora mais um jogo aí, São Paulo e Grêmio aí, no Morumbi Um jogo muito importante pra gente, a gente precisa urgentemente da vitória Pra dar uma afastada ali da zona de rebaixamento E também pra gente ganhar moral pra terça-feira aí contra o Palmeiras Vamos que vamos, vamos DM, vamos aí Vamos recuperar também os jogadores aí pra terça-feira aí, Luciano, Marquinhos e Edgar Bora pro jogo, Irmandade, começou aí São Paulo e Grêmio, bora Essa sobra do São Paulo com o Vitor Cuíno tentando arrumar mais a frente Isso, Carinha, vai, vai, cruza rápido Ah, mano, cruzado, rápido Ele tava livre, mano Caralho, Carinha, mano Apesar que o cara tirou em cima da linha também, né, mano Que merda, mano Era pra ter enrolaado mais rápido, mano Caralho Caralho São Paulo roubou Vitor Cuento, passe é curto Chuta Pênalti Deu falta, fora da área Cacete Não foi pênalti, nossa, cacete Ele foi pênalti Onde bravo e da Silva Machado foi mostrar a posição da falta e o amarelo pro Jeromel E, ó, por trás daquela cutucana Final do Vitor Cuíno tomou distância Também por ali o Igor Vômes O árbitro já autorizou, vai partir, Vitor Cuíno pra... Nooooooo Ae! Moço! Ae! Ae! Moço! Vamos! Vamos, né? Caramba! É doze! Mãe! Eu falei, pica o pé, cara! Pica o pé, cara! Pica o pé, cara! Opa! Bolaço! Ae! Mano! Nossa, mas eles armaram a barreira daquele jeito, né? Estou reto! Fala lá! Mas estou reto! Seria, encheu o pé filho! Abriu a barreira Abriu a barreira Que isso? Nossa, olha o buraco Deixou Pra quem sabe devolver, né? Na mesma moeda Sofreu o gol Com o Victor Coelho batendo a falta E tem a oportunidade Agora aos 19 minutos Pra empatar Manderson bate forte Drongas Costa também é candidato Qual dos dois? Forcedor do Grêmio cruzando os dedos Manderson bateu colocado aqui Golaço Não parece que eu tinha pensado GOL Amor de Deus Olha ele aí Caralho Nossa É Que bom Cara Cara Essa cor de se... Já derrocha Cala a boca Devolvendo a mesma moeda É o que eu disse que quiseram Cara Aparece Igor Vinicius O próprio Tainz é opção de passe Bola pro garoto Mais à frente Aperta o grêmio Chicana Não pode ter sepulado no direito Aperta o passe nesse mundo, cara É Profissional, mano Tainz é opção de passe Galo É Pior que o Juntinho O que aconteceu? É O maldô Cruzou Aperta o Picão Lá pegou o Vinicius Aí o Vinicius vai Truplica na bola O pessoal podia costa O dia que costa Cozando na mão do goleco Se lascou E ó Rápido Vai dois Olha o moleque, bate nas caras. Paz, gente, mano. Moleque do caramba, tá dormindo, mano, esse moleque. Olha o caramba. É só chutar, pelo, mano. Olha o segundo como ele foi com a bola. Ah, não, pelo amor de Deus, mano. Nossa, o pelo tá bem, mano. Calma. Problema dele não é técnico. Boa jogada aí, Igor Gomes. É isso aí, mano. Aí, ó. Boa a tabela. Jogo pra frente, Igor Gomes. Isso é meia. Ih, a mão do céu. Escanteio. Isso é meia a segunda, Galiano. Calma, rapaz. Irmandade, fim de jogo. Fim do primeiro tempo aí. São Paulo 1, Grêmio 1. Pra mim, o São Paulo melhor do que o Grêmio. O Grêmio tentou igualar aí na pegada de marcação. O São Paulo já saiu na frente. Com o golaço do Vitor Bueno de falta, enchendo o pé ali. O goleiro Chapecó do Grêmio, acho que armou muito errado a barreira. Muito pra pular do direito. E o Vitor Bueno em chão, o pé fazendo a zero. E o São Paulo estava melhor pro Grêmio, né? Com mais força de bola, se impondo. Teve a chance do Galiano logo aos quatro minutos também, antes do gol do Vitor Bueno. Que ele poderia ter rolado antes pro Tales, mas ele preferiu segurar e rolar depois. E o Grêmio chegou ao gol de empate com uma falta idiota do seu Reinaldo. E aí o menino teve a felicidade de pegar bem e empatar o jogo. E aí o Grêmio tentou igualar a pegada da marcação, não de chances criadas. O Grêmio está esperando o São Paulo. Como é a filosofia do Felipão, sempre um time mais reativo. De muita pegada no meio campo. E o São Paulo pressionou. Gostei do primeiro tempo de São Paulo. E depois, no meio do primeiro tempo, foi um jogo mais de meio campo. E aí do meio pro final, o São Paulo cresceu muito na partida. Teve duas oportunidades seguidas. O Galeano e o Vitor Bueno fazendo muito bem a parede. Se movimentando muito mais do que ele vinha se movimentando há um ano atrás. Mas aí, nessas partidas repetitivas dele, que a gente dá sono, que cansa. Mas hoje ele vem jogando muito bem. Galeano muito bem, fermizando as águas do Grêmio. E o Igor Bones também se apresentando mais ofensivamente. Tanto que ele fez uma tabela com o Igor Vinicius. Que saiu a jogada do Galeano, que ele bateu de bate-pronto. Quase saiu o gol do São Paulo. E no escanteio, quase saiu o gol do São Paulo também. Se eu não me engano, foi o Galeano também. Porque a bola passou errente ou travessão. Quase saiu o segundo gol. Mas o São Paulo está bem. Está bem competitivo. Está bem... Com muita pegada na marcação. E muito... É muito competitivo no meio campo. Então é isso. É isso que tem que continuar. Com essa intensidade aí na frente. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque o time do Grêmio é bom. É porque perdeu muito no começo aí. Mas é um time bom, o time do Grêmio. Tem que ficar atento. É isso. E o Mandate Tricolor, estamos juntos. É nós. Bora para o segundo tempo. Vamos buscar essa vitória que é muito importante. É nós. Se inscreva, participe, comente. Estamos juntos. Vamos buscar essa vitória. Vai se mandar o Douglas Costa apostando corrida com o Miranda. Parceiros de seleção do Douglas Costa botou a frente e derrolou para a entrada. Vem de trás, Vanderson de Camilota Spalm. Ufa! Vamos ver, Vanderson de Camilota Spalm. Vem de volta, mano. Salvou, mano. Vamos ver, Vanderson. Vanderson de Camilota Spalm. Vanderson de Camilota. Que paulada do Reinaldo numa pena na trama do São Paulo. Pera, Vanderson de Camilota. Pera, Vanderson de Camilota. Que bola! Vanderson de Camilota. Puta, Rigoni. Não acredito que você gostou. Para um jogo desse, você não pode perder esses gols, velho. Legal. Podia ter rolado também. Dá perna ruim, gente. Meu Deus, meu Deus, que isso é. Tente chutar disparando a área agora, nos últimos 15 minutos aí, ó. Foi horror. Tente chutar, mano. Chuta! Caramba, péssimo resultado, 1x1, mano. O São Paulo criou muito mais que o Grêmio, mano. Nossa, mano. Boia, mano. Deu pra bater na trave em praia, mano. Nossa, o São Paulo tá jogando bem, o Brasil ainda tá ganhando, velho. Vai, vai, vai. Vai, Sara. Vai, vai, vai! Caramba. Bota a bola na trave do Reinaldo. Saiu o cruzamento pro Tônico. GOOOOO! Gol! Ei, Gorgome! Gol! 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 Gol, caramba! Caramba! Golraço! Jogou muito hoje, Igor Gomes. É isso que nós falamos pra você, Igor Gomes. Entra lá na área pra fazer gol, caramba. Golraço! Que bola do Igor. Vitor Boelha jogou muito hoje também, aê, mano! Caramba! Ai, nóis, mano! São Paulo mereceu o jogo, mano! Criou muito mais que o Grêmio, mano! Cê é louco! Ah, mano! Que tapa no Rigoni, mano! O Rigoni é crack, mano! Cê é ruim, mano! Cê é louco! Joga demais! Acabou, rapaz! Ah, ah, Guadalha! Aê, mano! Caramba! Vinte jogos, Guadalha! São Paulo dois, Grêmio um! Merecido! Eu tava falando aqui, um pecado o São Paulo ter importado esse jogo hoje, porque é o segundo tempo, no contexto geral, o São Paulo foi melhor que o Grêmio, o São Paulo no segundo tempo criou muito mais oportunidade, teve a chance do Reinaldo de fora da área, teve a chance do Reinaldo agora há pouco na cravo, teve a chance do Rigoni, que ele saiu na cara do gol que o Vitor Bueno pôs ele na cara do gol. Boa partida do Vitor Bueno, a gente critica, critica, critica ele aqui. Merecidamente, mas quando é pra falar bem, falamos. Hoje ele fez uma grande partida, lembrou aquele jogador de 2019, quando chegou ao São Paulo, o Vitor Bueno. E o Galeano também jogou muito bem, incomodou muito a defesa do Grêmio. Mas o São Paulo, no contexto geral, como eu falei pra vocês, criou muito mais que o Grêmio. O Grêmio tentou equilibrar a partida na marcação no meio-campo e rondando a área do São Paulo. O Grêmio não teve tantas oportunidades assim. Teve no começo do segundo tempo e teve, eu acho que, uma ou duas no primeiro tempo. E o São Paulo, no primeiro tempo também, foi melhor que o Grêmio. Então, assim, no contexto geral, merecido, muito comemorado aqui o gol, com nós aqui na Irmandade Tricolor. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho aí. Ganhamos, estamos se afastando aí. Vamos para o décimo quarto. Terça-feira, o bicho vai pegar. Gente, prepara o coração porque vai ser outro jogo. O Palmeiras tomou um barbe do Galo hoje. Mas terça-feira vai ser outro jogo. Dificílimo. E vamos que vamos, porque esse time é competitivo, pessoal. Falo para vocês. O Hernando Crespo vem fazendo milagre aí. Ele é um cara que, mano, ele tira o último, o último suspiro do jogador. Hoje o Igor Gomes parece que recebeu a proposta do Tottenham aí. O Tottenham está sondando aí. Jogou demais também. Hoje, em todas as bolas que ele dominava, ele levava a bola para frente. Entrou dentro da área, tanto que o segundo gol saiu assim. Ele entrando na área. Ele fez isso muitas vezes no jogo. Fazendo tabelinha com o Igor Vinícius. Então a gente quer ouvir o Igor Gomes assim. Olhando o jogo para frente. Para mim, hoje, o melhor em campo. Entre ele, Igor Gomes ou Vitor Bueno. Vou escolher o Igor Gomes pelo gol aí. Por entrar na área, uma coisa que a gente cobra aqui. O Irmandade tem que colore ele. E ele fez isso aí. Para mim, o melhor em campo é o Igor Gomes. Tamo junto aí, Irmandade. Muito obrigado. Vitória é importantíssima. Se inscreva, participe, dê like. Vamos chegar pelo menos a mil visualizações desse vídeo aí. Para essa vitória. Valeu, Irmandade. Tamo junto.